O Internacional se classificou aqui no estádio Beira-Rio do River Plate nos pênaltis com tom de drama. Óbvio, não podia fugir isso do Inter. No vídeo de hoje eu quero te trazer todos os bastidores dessa grande vitória que o Inter fez. Há os que tem como grande herói o Sérgio Rocher, que disse agora na zona mista que treinou pênaltis durante a semana, porém disse uma frase que, olha, vai deixar vocês de cabelo branco. E ainda bem que vocês não descobriram isso antes dele bater o pênalti. Também quero te falar o que disse o técnico Eduardo Cudê, Gabriel Mercado, René e todos os jogadores do Inter que pararam na zona mista do Inter no dia de hoje nessa classificação heróica do Inter para as quartas e finais da Comebol Libertadores. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, colorados. Bom dia. Não sei o quando que tu está assistindo esse vídeo, mas no vídeo de hoje eu vou te atualizar com as principais informações do Internacional. Assim que acabou o jogo aqui entre Internacional e River Plate, onde o Inter venceu por 2x1. Eu só peço primeiramente para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal se tu ainda não é inscrito e ativar também o sininho de notificações, tá bom? Bom, começando então esse vídeo, todo mundo sabia que o Inter tinha que reverter um placar muito negativo, tinha que reverter um placar que desse um gol de diferença para o Inter levar a decisão a pênaltis ou dois gols para classificar de maneira direta. Antes de começar o jogo, mais de R$ 26 mil foram arrecadados para venda e comercialização para o Inter conseguir fazer as ruas de fogo. Foi uma festa muito linda por parte dos torcedores do Internacional. Realmente ficou muito lindo, né? E todos os jogadores que pararam na zona mista para falar sobre isso, só soltaram elogios ao Internacional e essa torcida que foi incansável no dia de hoje. Eu estive no Monumental de Nunes, estive hoje aqui no Estádio Beira Rio e posso falar tranquilidade para vocês. Em momentos aqui, assim como no Monumental de Nunes, o Beira Rio foi muito melhor lá do que o Estádio Argentino, com 86 mil pessoas. A atmosfera que estava principalmente depois que o Inter fez o segundo gol, principalmente nas cobranças de penas, e obviamente após a classificação, foi algo surreal. E certamente superou o que foi o River Plate lá no primeiro jogo. Mas falando um pouquinho sobre o jogo, o Inter que abriu um 2x0 no jogo que parecia muito parecido com o Santa Fe em 2015. O Inter faz 1x0 no segundo tempo, no quanto o Santa Fe tinha aceito no primeiro, e o Inter faz um gol de falta, uma bola desviada do Lampatric, que acaba entrando, uma bola heróica, uma bola santa que entra para o Internacional. Mas um finalzinho, como todo mundo sabe, era óbvio, o Inter ia tomar um gol, a gente sabia, olha, o Inter vai tomar um gol, há dúvidas quantos o Inter vai conseguir fazer e leva a decisão para as pênaltis. E ali nos pênaltis foi um drama total e a gente contava com o Sérgio Rocher, que foi contratado para pegar pênaltis. O motivo do Sérgio Rocher ter vindo ao Internacional, além de toda a experiência que ele conseguiu demonstrar hoje com sobra, foi o fato dele ter, com característica principal, pegar pênaltis. Ele acabou não pegando nenhum pênalti, mas ele foi o cara, o responsável pela classificação, porque ele tira a bola do Vitão e fala, eu vou bater. E na Zona Mista, tu sabe o que ele falou? Na Zona Mista ele parou para falar com nós e ali uma pessoa da Rádio Guaíba, se eu não me engano, perguntou, olha, quantas vezes tu treinou nessa semana pênaltis? Ele disse, olha, eu treinei três vezes. Uma eu toquei para fora, a outra eu toquei na trave e a outra eu acertei. Mas eu me senti com confiança para bater. O Inter estava na décima cobrança. Era um momento de muita responsabilidade para o Sérgio Rocher e ele falou, eu vou bater. E ele bateu, pegou a bola do Vitão. O Vitão até ficou um pouco chateado, como disse o René na Zona Mista, mas ele colocou a responsabilidade para si, como tem que ser um jogador de nível Seleção Uruguai, de nível de Copa do Mundo e um jogador que tem o melhor título, personalidade. O Sérgio Rocher, ele é maluco. Se tem uma palavra que define o Sérgio Rocher, olha, ele é maluco. E ele, que não tinha tido um bom retrospecto nos treinos do Inter, cobrou contra o River Plate com Armani, treino também goleiro de Seleção Argentina e fez e garantiu o Inter nas quartas de finais que vai pegar o Bolívar. Ainda não está definido as datas do confronto, mas já se sabe que o Inter vai decidir dentro do estádio de Beira Rio novamente. Além disso também, eu quero ressaltar para vocês novamente, o Kudê parou para falar na Zona Mista e também, obviamente, teve entrevista coletiva do Kudê, que foi muito criticado em muitos momentos, não tinha vencido ainda com o Internacional, foi a sua primeira vitória hoje no comando técnico do Inter. Contra o Corinthians, já tinha feito ali uma boa partida com o time reserva, o Inter poderia ter vencido o jogo, vale ressaltar, eu acho que ninguém está falando isso, mas eu tenho que falar sobre a arbitragem vergonhosa que foi no dia de hoje aqui no estádio de Beira Rio, teve um pênalti não marcado por Fabrício Gustos, os dois lances, um do Ender Valencia e um do Alan Patrick, o juiz dá impedimento e ambos não estavam impedimento e um, inclusive, ia acarretar para o escanteio para o Internacional e outras completas, outras coisas que o juiz errou, faltas grotescas onde ele marcou, falta de cartão amarelo, o Armani ficou segurando o jogo por um bom tempo e ele só foi da cartão amarelo no segundo tempo, no primeiro tempo o Armani segurou, teve o jogador do River Plate lesionado e ele deu apenas minutos de acréscimo, então tiveram diversos lances ali que foram equivocados por parte do árbitro da partida. Mas além disso, na zona mista, o Johnny parou falar, eu perguntei para o Johnny sobre como é que vai ser agora o Inter daqui para frente, o Inter contra o Bolívar e disse, olha, momento agora de comemorar a vitória e pensar no Bolívar mais distante. Presidente Alessandro Barcelos também parou para falar na zona mista e respondeu cinco perguntas, além de agradecer a torcida do Internacional, no qual foi incansável no dia de hoje. Record de público, 50.429 pessoas estiveram presentes aqui no estádio Beira Rio para acompanhar essa vitória heróica por parte do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos não descartou assim por completo, mas deixou, já disse que é muito inviável que o Inter traga novas contratações em função da janela de transferências estar aberta e só poder trazer novos jogadores que estejam livres no mercado, acho muito pouco provável, acho que o time que o Inter tem hoje vai ser o time até o fim da temporada. E vamos deixar bem claro, né, gurizada? No segundo tempo hoje entrou Luiz Adriano, Pedro Henrique, Bruno Henrique, de pena que está numa fase ruim, quase foi novamente o responsável pela desclassificação, o Igor Gomes. O Inter não tem um banco de reservas ruim, o Inter está longe de ter um banco ruim. Digo mais, o Inter tem um banco de reservas que é o melhor das últimas temporadas. Então, contratações hoje seria o quê? O meio armador? Não acho que precisa. Talvez o zagueiro, a partida que o Gabriel Mercado fez hoje foi uma das top 5 que eu já vi aqui no Estádio Beira Rio. De zagueiro, o Gabriel Mercado, ele foi monumental na zaga, além de ser um baita do líder. O presidente Alexandre Marcelo também ressaltou a importância, disse que agora é focar para o jogo do Campeonato Brasileiro, o Inter que pega o líder do Campeonato Brasileiro nesse próximo ano de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Inter que precisa vencer, né, está numa situação um pouco mais complicada no Brasileirão. Mas, além disso, vale ressaltar também, ele falou sobre a expectativa de enfrentar o Bolívar, né, que é o time que eliminou o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, nos pênaltis, né, venceu lá por 3x1, e aí o Atlético Paranaense até fez o 2x0 na Arena da Baixada, mas levou a decisão a pênaltis e classificou, né. Então, é um time que tem que tomar um certo cuidado, principalmente lá na altitude, com 4.600 pés. Vai ser um jogo muito complicado, presidente Alexandre Marcelo disse, né, que o principal fator do Bolívar hoje é a altitude, mas, além também disso, é um time Grupo City, né, e é um time bem qualificado. Então, todos esses requintes vão fazer o Inter ter uma certa dificuldade, dependendo até maior do que foi a do River, né, lá no Monumental de Nunes, porque no River não tinha uma altitude, apesar de ter 82 mil pessoas. Lá na Bolívia vai ter torcida, um estádio que certamente vai inflamar bastante, mas, além disso, vai ter uma altitude que é a maior ou uma das maiores dentro da América Latina, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe que eu gostei, inscreva no canal e ativa aqui também o sininho de notificações e amanhã, aí sim, dentro novamente do estúdio, eu volto com novas informações do Inter, dessa classificação que foi muito boa para nós colorados, que a gente estava precisando fazer há tempo, né, bom? Então, esse foi o vídeo, grande abraço para todos vocês, valeu, falou e foi! Tchau, tchau!